18 minutos, volta pra cá por gentileza, agora o assunto é outro, falta de pagamento. Virou pra cá. Motoristas da empresa Localine, é isso mesmo? Localine Transporte, estão sem receber o salário desde janeiro. Segundo os funcionários, a empresa tem contrato com o governo e os motoristas trabalham em várias repartições. E segundo eles, isso não é a primeira vez que acontece. Por causa deste atraso, eles estão protestando. E eu vou agora com a informação ao vivo com a repórter Jéssica Cruz. Abre a informação aqui da telinha com a Jéssica. Ô Jéssica, o pessoal aí tá reunido, tá protestando, tá cobrando o salário, tá cobrando o que é direito. Uma ótima semana pra você, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral amanhã. Pois é, exatamente. Esses motoristas, eles trabalharam o mês de janeiro todinho e esperavam receber os salários logo no início de fevereiro. Isso não aconteceu. E muita gente também que tinha férias pra receber também ainda aguarda. Eles estão aqui. Quem vai chegando, vai ficando aqui. Todo mundo que está paralisado mesmo na manhã desta segunda-feira, revoltado. Porque até agora, nada na conta, não é isso? Correto. Então, vai fazer completar dois meses. Tem motorista aqui que está com três meses porque entraram de férias e dinheiro, nada. Só dizendo dia 16, 21, 21, aí termina o mês. Como era a data normal pra vocês receberem? O quinto dia útil. Cada mês, o quinto dia útil. Só quer dizer que ia passar por dia 16, aí quando chega dia 16, aí ia, não, dia 21, e vai enganando a gente a vida toda. Tem muitos colegas aqui que entraram de férias, voltaram e não receberam dinheiro, gente. Isso não existe no país. Que país é esse que nós estamos vivendo? Agora, essa empresa, ela presta serviços pro governo do estado. Eles, esses motoristas, eles trabalham em diversas secretarias, trabalham também com ônibus escolar. E aí, a gente já entrou em contato com a secretaria da fazenda pra saber uma resposta, né? Se foi, se teve o repasse aqui pra empresa nesse mês, se o dinheiro entrou na conta da empresa. Porque é isso que esses motoristas, eles querem saber. Vocês andam bastante preocupados, né? Porque comida na mesa tem que ter e o dinheiro, infelizmente, não tá tendo. É, Jéssica, infelizmente tá acontecendo isso. Pessoas que nem eu e alguns aí que temos uma outra fonte de renda, a gente é aposentado. Tudo bem, tá dando pra segurar, meio torando, mas tá dando, a gente administra. Mas tem, a grande maioria não tem fonte de renda nenhuma. Por isso, realmente, a coisa complicou, viu? Como é o nome do senhor? É Sebastião Pereira. Sebastião Pereira, tem outros motoristas aqui. Seu Sebastião diz que é aposentado, tem gente que tem outras rendas. Você tem outra renda? Não, não tenho renda nenhuma. Como é que tá fazendo? É a ajuda da família, né? A gente vai sobreviver, vai pagar, botar comida na mesa, né? Pagar pensão atrasada, cartão atrasado. Tudo atrasado, tudo atrasado mesmo, né? E o que mais dá raiva é que eles passam pra gente dizendo assim, tal dia, tal dia, tal dia. Esse tal dia, nada, né? Não acontecendo nada. Isso é um problema recorrente? É, é recorrente. Desde o ano passado que sempre é assim. Agora tem vezes que ele, atrás de dois, três dias aí paga, mas agora... Eles dão qual explicação? Nenhuma. Nenhuma explicação. Só que o Estado não repassou. Mas aí, o que acontece? E as outras empresas? Pagam. E a gente? A gente não paga eles, só eles que não pagam? Olha, eles esperam conversar com a empresa, com algum representante da empresa, ainda na manhã de hoje, né? Vocês esperam conversar com alguém da empresa? Nós esperando, só que quando a gente chamar vocês da televisão pra conversar, o proprietário, o filho, irmão da representante que é da parecida, ele quer que conversar com a gente lá dentro, fora da imprensa. E a gente não querendo, é? Queremos testemunha que vocês da imprensa são testemunha nossa. Entendeu? Agora, eles falam que o governo não estaria repassando dinheiro. Vocês acham que a empresa também deveria ter algum valor em toque de caixa, justamente pra não deixar vocês na mão? Correto, correto, querido. A Vitória, semana passada, a própria dona da empresa recolheu a empresa, puxou os transportes pra dentro da garagem, só ia se o governo pagasse. O governo pagou. Ela foi e pagou o funcionário. A própria empresa, a Vitória, brigou pelo seu funcionário. Infelizmente, a localhada é diferente. Então, a gente já tentou aqui um contato com pessoas que iam chegando aqui e a informação era de que essas pessoas eram representantes da empresa, mas infelizmente essas pessoas não quiseram falar com a gente. A gente continua aqui esperando uma resposta, ou se eles quiserem também entrar em contato com a nossa produção, assim também como o governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, que é quem faz o repasso desse valor para a empresa terceirizada, contratada pra fazer o transporte de órgãos do governo. Diego? Tá certo, Jéssica. Eu vou continuar falando com você sobre este assunto, porque é o seguinte, só fazendo uma correção, o nome da empresa é Localine. Outra coisa, você citou aí o transporte escolar. Há informação de se crianças estão deixando de receber o benefício do transporte escolar, eles paralisaram as atividades? Explica pra gente aí melhor essa situação de como é que está o transporte escolar e também das outras secretarias de onde essa empresa, ela presta serviço ao Estado. Jéssica, por favor. Isso, eu conversei aqui com eles, eles disseram que é apenas uma paralisação, uma manifestação nessa manhã de segunda-feira, mas que a greve ainda não acontece. Vou voltar a conversar aqui com este senhor, que é quem está representando aqui nesse momento os trabalhadores. A gente está vendo que o transporte escolar também é um serviço que é feito por vocês, o transporte dos estudantes. Nessa manhã, esse transporte, ele está prejudicado? Tá, prejudicado. Tanto deles, somos que rodam para o deso, não vai sair nenhum ônibus. Deso e transporte escolar? Isso, correto. Os carros pequenos ainda estão saindo. De resto, ninguém sai daqui? Não. O transporte grande não sai nenhum. Os carros ficam aqui mesmo, né? Não é no órgão? Não, fica aqui na garagem. Fica aqui, nos órgãos não. Todos vêm para a garagem, todos os carros. Mas é só nessa segunda-feira que vocês pretendem continuar com essa paralisação? Veja bem, nós começamos hoje. A gente fala com a gente, os colegas que estão passando na cidade. Inclusive, eu sou de um, entendeu? Porque eu não sou aposentado. Eu vou fazer dois meses, dois anos para pegar minhas férias na empresa que não dá minhas férias porque não tem dinheiro. E para entrar de férias, para não receber também, eu não vou fazer isso. Entendeu? E a situação é essa, filha. Nós entramos hoje, reunimos todos para hoje a gente fechar. E se não resolver de nada, amanhã continua. Aí nós vamos partir para não sair carro nem pequeno. Como é o nome do senhor? Meu nome é Pedro Henrique. O senhor Pedro Henrique está aqui, é motorista, está representando os trabalhadores. Ele já disse então que o transporte escolar está prejudicado, sim. E que também o transporte da DESO, os outros estão funcionando. Mas esses dois setores, transporte escolar e DESO, estão prejudicados. Ou seja, Jéssica, um, os dois serviços mais necessários para a comunidade. Para levar a criança para a escola e para ajeitar o problema de esgoto e buraco que não está no gibe, a quantidade que tem. Nós, inclusive, entramos em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda. E a informação passada através da assessoria, viu, Jéssica? Inclusive, deixa eu mostrar aí, por gentileza, com a sua equipe, como é que está a reunião, a movimentação das pessoas que estão, neste exato momento, fazendo este ato aí onde você está. Então, a informação da assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda é que cada secretaria deve responder o motivo pelo qual determinadas secretarias não repassaram ou estão sem repassar o dinheiro. Ou seja, tem que ligar para a Secretaria de Estado da Saúde e saber por que é que não repassou o dinheiro. Tem que ligar para outra secretaria, sei lá qual for, por que é que não está repassando o dinheiro. A Secretaria de Estado da Educação informa que já pagou na sexta-feira. Então, se já pagou na sexta, por que é que o transporte escolar está sem funcionar? Já é um outro questionamento. Então, deixa eu voltar com a Jéssica Cruz, porque já que existe agora essa informação nova de que a Secretaria de Estado da Fazenda posiciona a Jéssica aí, por gentileza, Augusto Baiano, porque a informação repassada neste exato momento nós estamos cobrando aqui, viu, Jéssica, junto às secretarias, já que a Cefaz disse que teria de ser assim, de secretaria em secretaria. Ou seja, vamos passar a manhã toda ligando para todo mundo, né? Mas a primeira informação é da Secretaria de Estado da Educação de que o dinheiro já foi pago, agora resta saber se o dinheiro foi repassado para a categoria. Vamos voltar de novo, porque eu quero saber se há informação do Estado de que houve o pagamento para a Secretaria de Estado da Educação e o transporte está paralisado, ou seja, duas informações que estão se chocando e não estão ligadas uma à outra. Jéssica, é com você. Diego, eles foram para o outro lado da rua e a gente vai agora até lá também para voltar a essa conversa com eles, né? Porque se há essa informação de que o dinheiro já foi depositado para eles, parece que ainda isso não chegou, só se ainda vai ser repassado no decorrer do dia. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria informou que os órgãos estão fazendo, cada órgão responsável pelo transporte está fazendo o depósito desse dinheiro. Inclusive que a Secretaria de Estado da Educação também já fez esse depósito na conta da empresa. Vocês receberam alguma informação do tipo? Nada, nada, nada. Até agora nada, não sabe de nada. Viemos, falamos que ia paralisar isso na sexta-feira e hoje nós íamos paralisar para poder ter uma decisão da empresa. A Dezo também informou que já fez o pagamento. Bom, a gente aqui, ninguém recebeu dinheiro, está tudo, mas está aqui tudo, não passa essa idade porque tem família, a verdade é essa. E tem dois anos que a empresa não repassa um ajuste de salário, a gente tem reajuste anual. Tem dois anos que ela não faz isso. Nós não ganhamos mais do que o salário mínimo, hoje estamos ganhando igual o salário mínimo. Infelizmente a classe motorista está sendo desmoralizada. Ninguém entrou em contato com vocês, nem ontem, nem hoje cedo? Ninguém, 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 infelizmente, é o que eu tenho a dizer a vocês, a empresa bota para fora se quiser, mas eu tenho que falar a minha verdade, que está doendo dentro de mim. Dói dentro de mim e eu respondo pelos meus colegas. Estou dizendo isso, meus colegas, deles aí que estão passando necessidade. Tem deles que não tem, só não paga o ônibus porque tem um crachá da empresa, que é motorista, mas se não tem que pagar o ônibus e não tinha dinheiro. E aí, como é que fica? Tá aí, então, segundo os motoristas, a informação de depósito na conta para eles ainda não chegou, ou é isso que eles estão esperando, querem uma resposta da empresa para que voltem a trabalhar, né, e com dinheiro na conta? Pois é, Jéssica, era exatamente isso que eu iria pontuar aqui, é que agora resta a empresa, a Localine, que está sendo citada aqui neste link ao vivo desta reportagem que você está fazendo aí, junto a essas pessoas, a esses trabalhadores que estão sem receber os salários. Esse ano, ninguém recebeu o dinheiro na conta, pelo menos essa categoria que está reunida aí junto com você nesse protesto no início da manhã. Esses profissionais estão sem receber o salário deste ano, nem em janeiro, nem em fevereiro, né, segundo a comunidade que está aí reclamando, protestando por causa do não pagamento dos salários. Agora vamos entrar em contato aí com a Localine e ver se eles respondem aqui a nossa produção em tempo hábil para a gente informar aqui dentro do Balanço Geral Manhã e qualquer informação a gente volta aqui com os nossos telespectadores para informar a situação do repasse, né, do dinheiro. A Jéssica Cruz está chamando ali a gente ao vivo, abre o áudio aí da Jéssica, coloca a Jéssica aí por gentileza, produção. É com você, Jéssica. Diego, a gente tem aqui, parece que tem representantes da empresa que, na verdade, eles não querem conversar com a gente, bom dia, vocês podem conversar com a gente, dar alguma resposta ao posicionamento da empresa? Olha, esses são os representantes da empresa, segundo os trabalhadores, que não quiseram conversar com a gente, tentei também assim que cheguei e, mais uma vez, eles se negam a conversar com a imprensa nesse primeiro momento, pelo menos, né, e os trabalhadores estão aqui também querendo uma resposta. A empresa está aqui querendo uma resposta para os trabalhadores e eles continuam aqui também. Situação complicada, né, nesse início de manhã, aqui em frente à empresa Localine, na João Ribeiro. Obrigado, Jéssica, parabéns pela condução aí da reportagem ao vivo, neste ponto onde há uma concentração de trabalhadores fazendo este protesto em frente à empresa onde trabalham e que, segundo a comunidade que protesta, sem dinheiro, sem receber os salários. Enfim, seis horas.